Doutora Vanessa, vou apenas registrar aqui que, de entrada de dois projetos, um PLS e um projeto de decreto legislativo, que recebeu o projeto de decreto, o PLS recebeu o número 626 de 2011 e que dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais situados na Amazônia Legal e das outras providências. E o projeto de decreto legislativo, PDS 245 de 2011, que susta a aplicação da linha A e do inciso 1 da linha B do item 19 da seção 1 do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural MCR, na redação dada a resolução nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional. Esses dois projetos, senadora Vanessa, buscam resgatar para a Amazônia o respeito que todos nós temos para com a... todos os brasileiros devem ter para com a nossa região, para que nós possamos, sim, definir, de acordo com o zoneamento econômico e ecológico de cada Estado e da região como um todo, a oportunidade, as áreas que devam ser utilizadas para que se possa permitir o plantio da cana-de-açúcar da nossa região. Não queremos derrubar uma única árvore para plantar cana, isso seria uma insensatez. Mas não podemos deixar de plantar a cana nos cerrados existentes, em várias regiões da nossa Amazônia, como temos na Ilha do Marajó, como temos em Roraima, em várias regiões, o cerrado para que possamos ter, ou os campos naturais para que possamos também plantar a cana. Sabemos que o Brasil hoje deixou de ser exportador de etanol para ser importador e estamos tendo dificuldades, inclusive, para conter a inflação em função da pressão do preço do combustível. O governo há pouco reduziu a mistura do etanol na gasolina de 25% para 20% e não resolveu o problema da pressão inflacionária.